6 horas e 29 minutos, homem é preso após descumprir medida protetiva. Se homem descumpriu a medida protetiva e a audácia dele foi tão grande que ele ainda levou a moto e o celular da mulher. Se acha dono, né Mira? Ele se acha o dono da mulher porque ele agride, ele maltrata, ele, enfim, destrói o psicológico dessa mulher e não satisfeito em destruí-la fisicamente, ele ainda quer tirar toda a humanidade dela, os bens, tudo que seca. Mira Marques, é com você. Isso mesmo, Mariana. Além de agredir, além dos abusos psicológicos, esse homem tirou a moto, que é o meio de locomoção dessa mulher, e também o celular, ou seja, as formas que ela tinha de se conectar com as outras pessoas, dela seguir com a vida dela, dela ir e vir para os lugares e falar com todas as pessoas que ela ama, todas as pessoas que ela precisa. Esse caso aconteceu em Tobias Barreto. Este homem foi preso por descumprir a medida protetiva que ele tinha contra ela, em favor da vítima. Tudo aconteceu no dia 13 de julho deste ano, quando ela comunicou que não queria mais se relacionar com ele e ele, insatisfeito, não soube receber esse não, como na maioria dos casos, e furtou o celular dela, pegou a moto dela, impossibilitando ela de ir e vir. Ou seja, um abuso psicológico grave. Depois de um tempo, ele devolveu os pertences dela, mas o estrago já estava feito. Então, nesse dia, no dia 13 de julho, ela resolveu ir até a delegacia, prestou um boletim de ocorrência e a medida protetiva foi feita. Mas aí, nesta semana, ele descumpriu essa medida protetiva, foi atrás dela, agrediu ela, ela conseguiu fugir, está viva, a vida foi preservada, pelo menos. E aí, ela fugiu, contou com a ajuda de outras pessoas, com testemunhas que estavam ali com ela e depois ele foi preso. Então, ela segue a vida com medo, segue assustada, porque, apesar da prisão, a gente sabe como são as brechas da justiça brasileira. Então, a gente espera que ele permaneça preso e que essa mulher consiga seguir com a vida dela de uma forma mais tranquila, com a moto, com o celular, com a família e também com os amigos dela. E a gente relembra aqui, e é sempre bom reforçar, a importância do boletim de ocorrência, porque é através dele que a polícia fica sabendo da sua situação e aciona os meios e as ferramentas disponíveis para que você fique segura. Então, fica aqui, mais uma vez, esse reforço do boletim de ocorrência e também da denúncia anônima. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de abuso psicológico, de relacionamento tóxico, ajude essa pessoa, vá até a polícia, faça uma denúncia anônima através do Disque 181, porque você vai sim estar ajudando a preservar uma vida, como foi o caso dessa mulher em Tobias Barreto, que teve amigos, que teve testemunhas, que ajudaram ela a fugir deste homem. Mariano? Muito obrigada, Vilmira, pelas informações.